E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, tem canal pequeno aí, tem página no YouTube ou no Facebook, tá? Afim de dar um up na sua página, é muito simples. Nós criamos um programa de parceria aqui no nosso canal, entendeu? Onde nós vamos disponibilizar um tempinho aqui pra você poder fazer o seu anúncio, certo? Tá interessado nisso? Link aqui no primeiro comentário, certo? Nós vamos passar a semana falando disso, é o link do meu Instagram e manda mensagem que eu te respondo, fechou? Então, a fita é a seguinte, eu queria falar sobre Felipe Neto, Felipe Nelson. É a segunda vez que a gente grava essa pílula e eu não sabia da pauta, até agora eu tô aguardando. Não, é porque às vezes tem umas paradas aqui, tá engasgada aqui na gargantinha, tá engasgada e eu quero botar pra fora. Tipo aquele catarro. Ai, que nojo. Os homens sabem do que eu tô falando, é tipo aquele que você ao mesmo tempo quer se livrar e ao mesmo tempo quer provar pra si mesmo que você cospe longe, sabe? Os homens entendem o que eu tô falando, quem é quem tá B já disputou pra ver quem vai mais longe. Então, o que acontece? Certo, vamos passar. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. Muita gente diz que Felipe Neto quer se candidatar a algum cargo. Eu digo que não. Muita gente diz que Felipe Neto é um mensageiro do caos. Mensageiro do caos. Mensageiro do caos. Eu digo que não. Muita gente diz que Felipe Neto é só um garoto espertinho. Aí eu digo que sim. Muita gente diz que ele tem de... Mano, todos os problemas, que ele é o anticristo na Terra e o cara... Não, é o que eu ouço de Felipe Neto, ok. E eu tô sendo muita gente fina aqui, tá ligado? Mas eu tenho uma teoria. Ah, porque ele quer acabar com a direita. Ah, porque ele quer acabar com o bolso. Porque a galera, tem a galera que só enxerga o amanhã. Entendeu? Tem uma galera que só enxerga o amanhã. O Alessandro não enxerga só o amanhã. O Alessandro enxerga olhos de tandera. A visão além do alcance. Meu pensamento sempre vai pra um mês, dois meses depois. Sim, justo. Às vezes eu digo pra Cleide assim, ó. A Cleide fala assim, é que você tá fazendo isso, isso, isso. E eu falo, Cleide, relaxa que o Alessandro do futuro desenrola. Isso é igual a agricultora, então. Isso. Você planta pra colher a longo prazo. Isso, amor da minha vida. É por isso que eu casei contigo. Eu sabia lá atrás. Eu bati o olho em você e eu falei, mano. Esse bumbum aí um dia ainda vai ser minha esposa. Tá ligado? Eu sabia, eu vi isso. Eu falei pra Cleide, Cleide, eu vou comprar um piano. Eu não disse assim, Cleide, tem dinheiro pra comprar um piano? Eu falei, não. Mês que vem eu vou comprar um piano. Sabe que eu respondi pra ele? Como é que nós vamos comprar um piano? Cê é louco? É, cê é louco. Pra que você quer um piano? Pra tocar, tipo. Entendeu? Imagina se o seu marido chegue em você e fala que é um piano. Do nada. Eu falei, eu vou comprar um piano. É elétrico, mas é um piano. Vou comprar um piano. Por quê? Porque eu sei que o Alessandro do futuro vai desenrolar isso. E o Alessandro do futuro desenrola isso por quê? Porque o Alessandro do passado deu base pra ele. Se ligou? Se liguei. Então, eu tô na internet há 13 anos. Eu conheço Felipe Neto desde o tempo que dava pra levar ele a sério. Eu peguei a fase em que dava pra levar. Eu peguei a fase em que você olhava o Felipe Neto e falava, caralho, que da hora que esse malandro tá falando. Até o dia que ele falou que ia pegar as assinaturas da galera pra levar pra Dilma. Você nem lembra disso, né? Não, nem sabia disso. É, eu lembro disso. Felipe lembra disso. Outro dia eu falei com ele e ele lembra disso. Aí, é o seguinte. E eu tô uma cota que eu tô falando assim, gente. Felipe Neto não tá por essa por cargo. Não tá por isso e aquilo. Ele tá por essa porque é o seguinte. Alguma, alguma coisa, alguma casca de banana ele escorregou e os caras pegaram. Tá ligado? Eu tô falando isso a mó cota. Mó cota. E assim, eu falei isso baseado no quê? Baseado na história minha de internet, certo? E de conhecer ali a carreira de Felipe Neto. Ver a ascensão dele e falar, não, mano, esse mano não tá aí por isso e por aquilo. Ele tá nessa por outros motivos. É dinheiro? Não. É poder? Também não. Ele tem os dois? Eu calculo que por baixo o Felipe Neto deve levar só com o YouTube. Só com o YouTube. Tá ligado? Uns 300 pau por mês. Só com o YouTube. Felipe Neto solta um vídeo aqui, neguinha. Sete horas da manhã. Esse vídeo, sete horas da noite, tem um milhão de acessos. Nossa. Partindo do princípio de que o CPM dele é de um real e eu duvido que seja isso. Só ali ele já tem mil dólares. Se ligou? E ele solta mais de um vídeo por dia e ele solta vídeo todo dia. Ele tem vários canais. E ele, mano, ele é... Assim, a gente partindo do princípio de que o... Então, entendeu? Entendi. Não é dinheiro. Vamos lá. Não é fácil comprar um cara que já ganha muito, certo? Certo. Não é fácil comprar um cara que tem outros empreendimentos. Porque pra você que acha que Felipe Neto é só um rostinho bonito com cabelo colorido. Não. Ele tem muitos outros empreendimentos. Exatamente. Entendeu? Então, não é fácil comprar esse cara. Então, o que a gente pode dar pra ele? Poder. Certo? E aí, poder. Você fala, mano, poder. O cara já tem poder. Certo? Ele tem poder. Ele é o segundo youtuber com mais inscritos do Brasil. Pensa que isso é pouco? Não é, meu amigo. Eu tenho 400 mil inscritos e o nego já acha que eu sou o pica das galáxias e fica... Como é que fala? É decepcionado quando vê que eu não sou. Entendeu? Então, firmeza. Então, dinheiro entra de todo canto. Poder entra de todo canto. Pode comer a pepeca que quiser. Ou o piu-piu que quiser. Entendeu? Ali pode vir, pode fazer neném com mouse. Porque ele já tem grana pra isso. Certo? Então, o que que eu pensei? Criei uma teoria do seguinte. Felipe Neto tem uma trozoba apontada pro bumbum. Aqui, ó. Certo. Mas o que que o Nicolas tem a ver com isso? O Nicolas. Isso era uma teoria minha baseada na minha trajetória de YouTube e ver a ascensão de Felipe Neto. Eu conheci Felipe Neto pobre. Conheci Felipe Neto com um cenário ridículo. Então, tipo assim, baseado na minha ascensão. Eis que eu conheci esse menino aqui, ó. Que, na verdade, eu já conhecia já tinha um tempo. Já tinha visto ele. Ah, o pessoal não tá vendo. O pessoal vê, né? O pessoal já... Ele já foi em vários canais de direito. Esse maninho aqui, ó. Que é o movimento conservador, alguma coisa. Não lembro. Nicolas Ferreira. Toda vez que eu ouço o nome... Ou leio o nome dele, eu tenho vontade de falar Nicolas Tesla. Nicolas Tesla. Nicolas Ferreira. Sinceramente, não fui com a cara dele. E eu sou assim. Podia agora meter o puxão de saco, né? Sim. Falar assim, não, não. Gostei do Dom. Menino novo e tal. Não, não fui com a cara dele. Sério, não fui. Não sei. Achei ele meio bobão. Tá ligado? Não curti ele. Achei ele apelão. Não gostei dos vídeos dele. Olha que aqui nos vídeos dele tem a hipocrisia feminista. Em poucos minutos. E, mano, é muito fácil quebrar o argumento dessas meninas. Então, tipo, é tipo o Mamãe Falei Antigamente. Entendeu? A pergunta que todos queriam fazer para o Haddad. Esse vídeo aqui também é bom, hein? E tem mais um aqui que ele desmascarou o Felipe Neto há um mês atrás. Mas aqui ele fez um vídeo precioso. Que é esse aqui, ó. Dossier Felipe Nelson. Tá ligado? Eu indico qualquer um a ver esse vídeo. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Neste vídeo, o Nicolas, ele pega trechos de vídeos do próprio Felipe Neto. De lives. De lives. De lives. E o Nicolas deixa aqui na descrição do vídeo. E isso eu achei demais. Cadê aqui, ó? O Nicolas deixa na descrição do vídeo. Vocês estão vendo aí, Brasil? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá aqui, ó. Todos os vídeos. Todos os vídeos em ordem que ele usou para fazer o dossier. Que é para não usar o seguinte argumento. Ó. Ele pegou e tirou um teco do meu vídeo. Tá ligado? Porque você pode dizer isso. O Felipe Neto pode dizer isso. Sim, que ele usou. Estão pegando o meu vídeo e tirando fora de contexto. E o Nicolas falou. Então, irmão. Assim, ó. Vou usar um teco um pouco maior. E vou deixar o link para ponto a ponto. Será que ele falou isso mesmo? Confira lá. Será que ele falou isso mesmo? Confira lá. E ele deixou aqui, ó. O link... Olha o tanto de vídeo. Brasil, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui não é um único texto, ó. Cada linha é um vídeo. Cada linha é um vídeo. Eu não vou contar aqui, mas eu acredito que tem mais de 20. Entendeu? Fechou. O que que diferenciou o vídeo do Nicolas? Me ganhou nesse vídeo. No começo eu não gostava dele, não. Olhei para ele e falei, isso aí eu já conheço. Não gostei, não gostei. Foi tipo o Kimpahim. Kimpahim também não gostei de cara, não. Depois eu gostei. Tá ligado? Dei uma chance para o Kimpahim. Gostei pra caralho depois. Nicolas foi a mesma coisa. De lata eu olhei e falei, isso aí. Leu um livro do Olavo de Carvalho e já se acha o pica das galáxias. Tá ligado? De lata eu não gostei dele, não. Mas aí com esse vídeo me ganhou porque é o seguinte. Esse vídeo o Nicolas praticamente não dá a opinião dele. Ele só faz assim, ó. Tá vendo esse prato de merda? Cheire. Exatamente. Se você não sentiu o cheiro, dá uma pensadinha. Passa o dedinho e passa na boquinha pra ver. É isso que o Nicolas faz nesse vídeo. E esse vídeo me fez ter certeza. E aqui é uma opinião minha. Não é uma opinião de Nicolas, nem de Cleide, nem de ninguém. Opinião minha. Eu acho que os caras pegaram uma coisa muito foda do Felipe Neto. Muito. Os caras tem na manga. Meu nego, os caras tem alguma coisa sua. Que eu acho que chamaram ele pro cantinho do pensamento. Sabe o cantinho do pensamento? E falaram assim, Felipe, é o seguinte. Preciso que você seja o representante da esquerda. Eu acho que aconteceu assim. Eu acredito. Eu acho. Eu acho. Chamaram ele pro cantinho e disseram assim, ó. Precisamos que você seja o representante da esquerda. Mas eu? Eu tenho cabelo colorido. Entendeu? Aí ele falou, não, então. Vai pintar o cabelo de preto. Precisamos que as pessoas te levem a sério. Vai pintar o cabelo de preto. Aí ele falou, já vou perder a audiência nos meus canais. Que a galera gosta de um colorido. Gosta, e toda hora eu tava colorido. E eu vou ganhar dinheiro com isso? Aliás, os caras falaram, ó. Nós temos dinheiro. Aí ele falou, eu já tenho dinheiro. Vocês não podem me comprar? Então nós vamos te dar poder. Cargo. Eu não quero cargo. Eu ganho mais do que qualquer deputado aí que já roubou pra caramba. Ganha mesmo. Ganha mais do que deputado que já roubou pra caramba. Tá ligado? Então é o seguinte, filho. Nós temos aqui uma trozoba. Dessa lapa aqui, ó. Kid Bengala Spencer. Nós temos aqui, ó. Tá ligado? E vai tá apontada pro seu bumbum. É bengala, filho. O bagulho é berinjela. Se você mijar fora do pinico, porque a gente sabe isso e isso seu... A giripoca vai cantar. Tá ligado? Aí ele falou assim, e agora? O que que eu faço? Mas, não, vamos ser sinceros. Os caras têm alguma coisa. Porque, cara, não é dinheiro. E ele tá perdendo com isso. Porque o público dele, nós controlamos o público dele. Os pais. Quando você perde os pais, tem gente que vai falar assim, é. Mas a popularidade do Felipe Neto não desce. Mas ele faz show. Ele tem os outros empreendimentos dele. E quem tira o dinheiro do bolso pra fazer qualquer uma dessas coisas? Os pais. Aquelas crianças que aparecem no vídeo do Nicolas, que estão indo ver o show do Felipe Neto, elas não foram sozinhas. Aquelas crianças têm cara de que pegam um busão? Não. Aquelas crianças têm cara de que trabalham? Não. Então quem levou foi quem? Os pais. Muitos pais que às vezes concordam com o Felipe Neto. Se ele desagradar a opinião dos pais, principalmente em relação à política. E se ele tivesse mudado, que é o que ele tenta vender? Ó, gente, eu mudei. Isso são vídeos antigos. Ele teria tirado esses vídeos. Teria dito assim, ó, gente, na moral, naquele tempo lá, eu mosquei também, né, mano? Tá lá monetizando os vídeos. Mosquei na missão. Aquele tempo lá, pô, eu queria pedir desculpa a todos os pais aí. Agora eu sou diferente e tal. Tinha tirado os vídeos. Mas não tirou. O Nicolas colocou todos aí. Significa que eles estão no ar até hoje. Então como assim? Você mudou de opinião, mas os seus vídeos continuam lá? É isso? Você mudou de opinião, mas os seus vídeos continuam lá? Você não pensa mais aquilo que você pensava no passado, mas ainda monetiza com aquilo? Eu acredito. E vendo o Felipe Neto como um cara comercial, um cara do business. Um cara do business. Um cara do business, um cara que sabe fazer dinheiro. Nego, eu acredito que levaram o Felipe Neto pro cantinho do pensamento e falaram assim, Felipe, é Felipe Neto, né? É. Então, nós temos isso aqui. Ó, isso aqui, ó. Segura aí, segura aí, Felipe. Nós temos isso aqui. É, Neto, isso. Nós temos isso aqui. E nós temos isso aqui. Tá aqui. É tudo cópia, viu, Felipe? Não adianta rasgar, não. Tudo cópia. Ah, e nós temos isso aqui. E o mais legal é que nós temos esse outro aqui, que é tipo um arquivo de áudio ou de vídeo. Não sei, eu acho. Porque é o único jeito que eu vejo de explicar o que está acontecendo com o Felipe Neto. Tem algumas teorias aí que dizem que como ele é um youtuber do... a faixa etária de crianças que consomem o conteúdo dele, já são... é como se ele preparasse uma geração de eleitores. Não, eu não acredito nisso. Mas o conteúdo dele não... Não, na boa, na boa, na boa. Você já ouviu essa? Você já ouviu essa? Isso é coisa de cara de direita que está afim de não parar para pensar e ir só pela manada. Ele já está preparando o eleitorado para o futuro. Não, 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 para, para. Já está abriolhando pessoas. Isso é você achar realmente que a nossa juventude é muito estúpida. Cara, tu já foi jovem, mano. Tu já foi de esquerda. Oh, eu tinha 20 anos e eu votei no Lula. Então não tem nada a ver com... Ah, puta que pariu, né, mano? Eu tinha 20 anos e eu votei no Lula. Também acho que o público dele hoje não tem relevância, pelo menos do YouTube, para nenhuma influência em política. Não, nada a ver, nada a ver. E outra, esse público cresce, esse público acontece em N coisas ao longo da vida. Se fosse assim, ele teria hoje uma base de fãs de 20, 30 anos. E ele não tem. Entendeu? Então, tipo... Você acha mesmo que as crianças vão olhar para o passado e falar Nossa, quando eu tinha 13 anos... O cara tem vergonha. O cara tem vergonha, mano, de falar assim Caralho, no passado eu curtia Felipe Neto. É a mesma coisa que você aí que hoje tem 30 e não admite que ouvia Restart. Tá ligado? Não admite que até outro dia você fingia que era emo para pegar umas cocotinhas. Vamos lá? Você hoje tem 30 e não admite. Mas quando você tinha 15, você ouvia Restart. Seu pai jurava que você era gay. E você só deixava aquele cabelo jogado assim na frente, fingindo que estava chorando, para pegar as menininha otária. Fingindo que estava chorando. Fingindo que estava chorando. Era assim os emo. Tem vários aqui. Tem vários que me saem. Tem um cara que usava umas toucas de frio preta. Um puta calor. E aquele Jaco que falava. É a mesma coisa. Então tipo assim, mano, o cara vai... Cesar Guerreiros. O cara vai... Não vai curtir emo, não. Tem nada a ver esse negócio de... Ah, ele está de olho no futuro eleitoral. E reza as más línguas, dizendo que em um determinado momento ele até apoiou o Bolsonaro. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Pega o Nicolas. Mostra o Nicolas de novo aí. Mostra o Nicolas de novo aqui. Mostra o Nicolas e o dossiê, para vocês darem uma conferida. Esse menino é bom. Na verdade, ele copilou os melhores momentos. O menino é sabido. Esse menino é sabido. Ele copilou os melhores momentos dos vídeos. E disse assim, ó. Esse é o cara que os caras estão levando para debater fake news. Para debater essa questão de... Esse é o cara. ...censura no Brasil. Olha o que ele está falando. E é bom lembrar que eu estou falando com você que é pai. Deve estar na dúvida. Será que esse negão está falando a real? Dá uma olhada lá no vídeo do... Dá uma olhada no vídeo do... Eu ia falar Lucas, mas é Nicolas. Dá uma olhada no vídeo do Nicolas. Tem uma hora que eu fico assim de queixo caído. Na hora que ele puxa uma hashtag. É nessas horas... É nessas horas que eu lembro do Felipe Neto. Que o Gabeira fez a pergunta para ele lá na Globo News. A cara que ele fez. A cara de... Puta merda, não posso errar. Aquela cara de... Caralho, ninguém me disse que ele ia fazer... Essa pergunta. Essa pergunta agora quebrou minhas pernas. Minhas pernas. E tipo assim, eu não posso responder errado. Porque um Felipe Neto normal... Você pode fazer a pergunta que for, nego. Ele responde o que você quiser. Mas aquele Felipe Neto da Globo News... Aquele Felipe Neto que não foi para falar de YouTube. Foi para falar de política. E a cara que ele faz quando o Gabeira pergunta para ele lá sobre... E se o cara lá do... Do país não sei das quantas... Mandasse... Um juiz de lá do não sei das quantas... Mandasse tirar o seu canal do ar. E aí? E aí ele... Aquela cara... Estou fazendo bem uma cara de quem está com uma trozoba para entrar? Você que é gay aí sabe dessa situação. Eu estou fazendo bem essa cara? Essa cara que você faz? Vou perguntar para o Kaique. Você aí que já teve uma trozoba entrando em você. É essa cara que você faz? Só isso que eu quero saber. Fechou? Deixa aí nos comentários... Deixa aí nos comentários se é essa cara que você faz. Só eu, né? Só eu para falar assim com os inscritos. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Essa pílula sobe 6 horas da manhã. Bom dia para nós aí. Mais tarde você assiste aí o vídeo do Nicolas que vale super a pena. É isso aí. 6 horas da manhã está na hora de trabalhar, viu? Para de enrolar e vai trabalhar. Deus te abençoe. Bom trabalho. É nóis.